Uá, uá, uá Era você querendo a minha volta Você chegou com o dia Foi a maravilha e o fio da navalha Como o vento no mar Soprou a vela do amor Encheu meu quarto de vida Se cansou de repente Eu fiquei doente Sentado na guia E veio um guarda de lá Falou pra mim que é melhor Eu ir fazer poesia Uá, uá, uá Era você Batendo em minha porta Uá, uá, uá Era você Querendo a minha volta Era você Batendo em minha porta Uá, uá, uá Era você Negolível, uma nega incrível Surgiu na minha vida Estava eu de bobeira No entanto Amei tanto essa nega Que não foi brincadeira Pegolível, uma nega incrível Surgiu na minha vida Estava eu de bobeira No entanto No entanto Amei tanto essa nega Que não foi brincadeira É Tio, 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 tio Foi no infinito do seu mergulhar Que eu fui buscar a minha inspiração E sem sentir joguei na rua a razão E nas profundezas E nas profundezas dessa sua pele negra Eu me joguei de corpo e homem inteiro E hoje a minha vida é um cativeiro Negolível, uma nega incrível Surgiu na minha vida Estava eu de bobeira No entanto Amei tanto essa nega Que não foi brincadeira É Minha preta Eu ando calado Sofri do topo a um samba canção E as dores Minhas dores Que trago no peito Se perde em acordes No meu violão Não me devolve o sossego Me faz o chameiro Seu negro é quem é Vem fazer em abraço O amor em pedaço Não canto qualquer Não canto qualquer Não canto qualquer Aprenda a viver Aprenda a viver Negar O mundo é bom mesmo assim Quem sabe viver Pretar Não ache a vida ruim Me abraço Me abraço Me abraço Me abraço Me leve pra outro lugar Me faça sentir No seu corpo Clotoar Clotoar Minha preta, minha preta